Olá pessoal, tudo bem com vocês? Leo aqui, do canal de volta pra minha terra. Mais um dia de trabalho aqui na luta com os aplicativos. Hoje eu resolvi mostrar um pouco pra vocês aí como que é o dia de motor de aplicativo aqui. E se vocês gostaram, eu posso estar fazendo outros vídeos, mais vídeos sobre esse assunto. Eu vou mostrar algumas ruas aqui em São Paulo pra vocês. Poucas que hoje estão corridos pra mim aqui. Comecei hoje, era 5 e 10 da manhã, agora é meio dia e 20. Então eu pretendo, às 4 horas, já estar indo no sentido de casa. Estou aqui na região do Campo Belo, no bairro Campo Belo. Próximo aeroporto de Congonhas e São Paulo. Vou estar mostrando um pouco aí pra vocês aí. E se você gostar, deixa o seu joinha aí, se inscreve no nosso canal. Vamos estar fazendo mais e mais conteúdo pra vocês aí. Lembrando que o intuito desse canal aqui não é falar sobre o aplicativo em si, mas é mostrar um pouco de como que eu faço aqui, como que eu vivo, né? Porque, como eu já falei em outros vídeos, pretendo voltar pra minha terra, pra minha Bahia. E então, vai ter um pouco de vídeos aqui, mas a maioria vai ser lá. Acredito em Deus que logo, logo esse dia vai chegar. Esperem Deus que chegue logo. Vai ter mais ou menos uma data definida. Assim que tiver tudo certo, eu vou estar tendo aqui no canal pra vocês aí. E vocês também vão acompanhar aí a minha mudança, a viagem, enfim. Aí eu vou trazer tudo no canal aqui. E chegando lá, mais vídeos legais lá pra vocês aí. Muita coisa boa vai vir por aí. Então, deixa o seu joinha, se não deixou ainda. Inscreve no canal, deixa a força pra gente aí. Pra que a gente possa estar tendo mais e mais conteúdo pra vocês aí. Esse aqui é o meu celular de trabalho. Esse aqui é o aplicativo da Uber. Tô aqui aguardando as corridas. Acabei de deixar um passageiro ali. Aí já almocei aqui, que eu trago uma armita. E agora vamos ligar aqui. Vamos ver se toca alguma coisa. Já fiz umas, quase 10 viagens eu acho hoje. Já fui longe, já fui na zona leste. Venho de Embu das Artes. E agora tô aqui na região do Campo Belo. Guarda. Aí pessoal, já tô com a viagem aqui. Vamos aceitar. Baratinho, mas rapidinho pra levar também. Vamos navegar. E buscar a passageira. Então é isso aí pessoal. Vou lá buscar cliente que tá pertinho. 120 metros de mim. Bola de Embu adesso. Vamos lá. Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Eu não costumo fazer muito tipo de vídeo assim, mas... Como o intuito do canal aí é mostrar um pouco daqui de São Paulo, da rotina de São Paulo. Então eu resolvi fazer isso pra vocês aí, caso vocês gostem, deixem no comentário aí que eu vou estar trazendo mais conteúdos assim pra vocês, vou filmar. É porque não dá pra filmar muito, porque como ele tá carregando passageiro, às vezes não dá tempo de filmar, não tem como filmar muito. Mas eu vou estar trazendo vídeo em outros lugares também aí, futuramente, sei que eu tive um tempinho, vou estar trazendo pra vocês aí, sei que tem muita gente que gosta desse tipo de conteúdo. E é isso aí. Me anima muito, de ontem mesmo já arrumei mais umas três caixas lá. Apesar que vai pouca coisa, que muita coisa que eu vou levar, que eu ia levar, não vou levar mais. Já doei algumas coisas já, com os móveis, vou doar mais. Então vai só o mesmo, o necessário. Mas é isso aí pessoal, até o próximo vídeo aí, fiquem todos com Deus.